Vamos lá, vamos falar de Briamboru, Alto Rei da Irlanda. Eu já tinha jogado, gostei bastante dele, foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2022. Não sei se foi em 2022 ou foi em 2021. Foi em 2021, ele lançou uma ringue em 2021. Então é bem provável que ele saiu no meu top 10 de 2021 ou de 2022, eu não me lembro agora. 60 minutos cada partida, 3 a 5 jogadores. O designer, designer Pierre Silvestre, saiu no Brasil pela Mipo BR, que mandou pra gente poder falar sobre esse jogo. Aqui, mapazinho da Irlanda, as coisas ali. Ele está categorizado como um jogo expert, ele é um jogo puxadinho. E as mecânicas, influência e maioria diária, vaza, direcionamento de mão e compra fechada. O que me fez jogar ele e o que me fez pedir ele na Mipo BR. Porque eu pedi ver na Mipo BR, ó, manda pra mim aí, por favor. Eu sou muito fã de jogo de controle diária, sempre falei isso aqui no canal. E eu acho tudo muito repetitivo. E eu fiquei maluco quando eu descobri que esse jogo era um controle diária, influência diária, com vaza. Eu não conheço nenhum jogo com essas mecânicas de controle de influência diária, que tem a mecânica de vaza junto. Então foi isso. Então me chamou muita atenção, joguei e gostei muito dele. Gostei muito do Briamburu. Eu vou fazer o unboxing dele, depois eu vou botar na mesa e fazer o review. Porque é um jogo que me surpreendeu bastante. A caixa dele tem essa aplicação no nome do Briamburu, alto-rei da Irlanda. O que é muito bacana. Ela saiu de uma gringa pela Osprey Games, né? Então a Osprey tem um certo trabalhinho aí, ó. De ladinha aqui também tá brilhando. Com todos os lados tá brilhando. Isso aqui é muito maneiro, tá? Isso aqui é uma produção bem bacana e tá na casa dos 230 reais esse jogo. 250 reais. Vale muito a pena. Se você é fã de controle diária, cai dentro. Ó, tá aqui a caixinha de qualidade e aquilo que eu amo. Tem uma artezinha por dentro da caixa. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é grado. Só me deixa mais maluco da cabeça. Abril. É isso que você dá de cara. O manual do jogo. Com um designer gráfico. Com um visual muito maneiro, cara. Muito maneiro. A folha. É um sulfitezinho normal, mas fininho. Bastante texto. Aqui é como fica o mapa. Como você joga. As pecinhas lá. No final tem aquela referência rápida que eu gosto muito. Que sempre que me perguntam lá no Conselho Júlio. Ah, qual é a dica pra saber? Não sei o que. Eu gosto de jogo com referência rápida. Que tem lá atrás. Punchboard. E punchboard. Tirou o punchboard. Vem o tabuleiro. Aqui tem uma arte muito foda. Atrás é tudo preto. Mas olha a aplicação de verniz que tem nas regiões. Na berolinha do mar ali. Olha só que parada maneira. Na berolinha do mar. Cada distritozinho, cada regiãozinha é aplicado em verniz. Isso aqui é muito maneiro. Muito maneiro mesmo, cara. Muito maneiro mesmo. A arte. A parte gráfica desse jogo no tabuleiro, em todas as coisinhas é de um carinho absurdo. Ahá! Veio o zip lock. Vamos fazer os un-punch. Deixa eu já separar aqui pra fazer o un-punch. Aqui. Vem o saco. Com as pastilhinhas que cada jogador vai usar. Nada fora do normal. A pastilha. Eu vi uma pessoa reclamando sobre isso. Quando eu joguei a cópia gringa. E pode ser meio chatinho mesmo. Tá vendo aqui? Fininho. Fininho. A partilhazinha fininho. Mais uma vez o zip lock. E as cartas que você usa pra vaso. Tá? Vamos abrindo. Vamos abrindo. Abrindo. Abrir. Abrir. Aquela carta taroa. Os livros vão ser meio complicados. Mas o cheiro... Sensacional. Sensacional. A gramatura é ok. Mas ele é um jogo de controle diário. Que você vai ficar com essas cartas na mão. Pra poder fazer a vasa. E colocar os seus recursos. Os seus exercícios na mesa. Então eu recomendo que você coloque... Sleeve. Mas acho que vai ser complicado achar pra esse tamanho no Brasil. A arte é bem maneirinha mesmo. Também das antigas. Eu achei bem legal esse jogo. Cara, eu gostei muito dele. Um brother nosso. Comprou uma gringa. Trouxe pra cá. A gente jogou uma vez na casa do Kaká. Foi muito sucesso. E agora quem tá lançado no Brasil. Vamos pra dentro mesmo. Três a cinco jogadores. Vai ser divertido. Vamos pegar aqui os uplocks. Pra já guardar as paradinhas. Já botar as cartas aqui dentro. Vou pegar outra caixinha aqui. Só pra jogar as peças dentro. E mudar a caô. Então aqui, ó. Saindo com tranquilidade. As cartas dos distritozinhos. As cartas do vermelho aqui de combate. Ó. Saindo com muita tranquilidade. Esse, eu não sei qual foi a produção. Esse aqui eu vou deixar com o do meio. Não sei se o do meio usa. Que é esse aqui. Eu acho que não usa. Porque isso aqui. Você vai colocar na sua pecinha. Como se fosse a validação do espaço que tu pegou. Pô, olha aqui. Aquilo que a gente desejava, né. Que um dia a gente nunca mais tivesse problema com o frontboard. Eu acho que esse dia já chegou. Aqui, ó. Tirou um monte. Zero caô. As peças de dinheiro que são menores, ó. Saíram tranquilos. Sem rebarba, sem nada. Sem rebarba, sem nada. Esse aqui tem instinto reserva. Eu não sei qual é essa parada, não. Vamos botar aqui. Zero estresse. Tranquilidade pura, ó. Zero rebarba. Muito bom. Agora o próximo e o último. São mais ou menos as mesmas coisas. Só mudam as peças de distrito ali. Que eu tirei. Tinha uma amiga minha que falou pra mim uma vez que ela achava terapêutico tirar punchboard, tá. Eu não acho nada terapêutico. Eu acho chato pra cacete. Esse aqui é o menor dos problemas, né. Porque só teve dois punchboard. Às vezes tu pega jogo, cara. Hoje no grupo lá a gente tava falando sobre o banquete de Odin. Banquete de Odin. A quantidade de tile que eu tenho que tirar. Agora são os menorzinhos. Esses menorzinhos aqui é o que mais me espanta. Porque eles saíram tranquilaços, ó. Tranquilaços. E o lugar onde eles saíram, que vocês estão pequenininhos aqui, ó. Zero caô. Zero caô. Muito bom. Muito bom. Ficar de parabéns a rapazeira da produção aí. Vamos abrir ela aqui, ó. Vamos botar os distritos aqui. Será que tem pra todo mundo? Acho que tem, né. Bom, é assim. Quando não vem com miserinha de... De ziplock, ó. Não vem com miserinha de ziplock. Já me deixa satisfeito. E é uma parada que é merreca, né. Toda editora podia botar o pote de ziplock dentro, pô. A gente não abriu desconforto lá tudo porque não tinha ziplock. Alô? Nat 20 Games, bota um ziplockzinho lá dentro. Fechou. E ainda sobrou quatro sacos aqui, ó. Que eu vou usar lá pro... Vou usar no desconforto, pô. Vou usar no desconforto. Vou botar esses juntos com o azul. Vou deixar o saco sobrando aqui. Que aí me ajuda lá no desconforto, meu próprio. Sobrou dois ziplock. E eu quero mostrar pra vocês também, antes de meter o pé, Olha a arte desse insete de papelão. Muita gente mete o pé nesse insete de papelão. Pega isso aqui e joga fora, né. Mas olha a artezinha, o cuidadozinho que teve com isso aqui. Muito maneiro, né. Vamos lá para o baixo dele. Não, não tem nada. Que pena. Não tem uma surpresinha. Muito maneiro. Bem, eu recomendo já. Eu já joguei. Não fiz o review dele. Mas eu já joguei ele lá atrás, lá em dois... Pô, cara. Não sobrou dois, não. Sobrou três. Sobrou três. Lá em 2022. Gostei muito do jogo. Pra quem chegou agora... Porra, olha isso aqui. Essa qualidade do tabuleiro aqui, ó. Do... Aplicação de verniz na borda do mapa. Nas cidades aqui. Isso aqui é sensacional. E é um bom jogo, tá. Bom jogo não. Um jogo é um jogo muito maneiro. Manual. Mistura. Controle de área com vaza. Eu não conheço nenhum jogo que faz isso. Bramboru faz... Um posto muito sensacional. Já tá aí no Brasil. Um preço de 230, 250 reais. Um preço muito honesto pro que ele entrega pelo jogo que ele é. Beleza. Então, ó. Curte o controle de área. Bramboru. Alto Rei da Irlanda. Muito em breve. Eu vou jogar ele. E já faço o review. Bota na mesa aí. E aí.